E aí galera, como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje nós vamos ver a história de origem das tartarugas ninjas E você aí que é inscrito no canal, se gostou dá um like Quem não é inscrito se inscreve Se por acaso está gostando dos vídeos, certo? E é isso, então vamos para o vídeo Ver qual é a história de origem das tartarugas Santa tartaruga, bem-vindos ao quadrinhoscópio E hoje nós vamos falar sobre as tartarugas ninjas As tartarugas ninjas foram criadas por Kevin Eastman e Peter Laird E apareceram pela primeira vez em As Tartarugas Ninjas nº 1, de 1984 O conceito do quadrinho surgiu de uma piada feita pelos dois amigos Que é imaginarem um réptil que naturalmente seria lento e de sangue frio Sendo rápido e ágil como um ninja Com isso em mente, os dois criaram o próprio selo chamado Mirage Comics E lançaram o primeiro gibi das tartarugas por conta própria Nele temos a história de um rato chamado Splinter Que vivia no Japão e aprendeu a arte do ninjutsu Apenas ao observar o seu dono, Hamato Yoshi Hamato um dia teve que fugir da terra do sol nascente Por causa de uma disputa com o clã do pé Mas ao chegar em Nova York, foi morto por Oroko Saki O destruidor Sem um lar e andando pelas ruas O rato testemunhou um acidente de trânsito Onde quatro tartaruguinhas foram expostas a um composto mutagênico E Splinter correu para ajudá-los, o que também o expus ao composto As adotou e juntos começaram a viver no esgoto O mutagênico com o tempo transformou cinco animais Numa forma mais humana e intelectualmente mais desenvolvida Assim, Splinter treinou as tartarugas nas artes ninja Para que elas pudessem vingar a morte de seu antigo dono E deu a eles os nomes de artistas renascentistas Donatello, Leonardo, Michelangelo e Rafael Além de uma arma diferente para cada um também Agora vamos lembrar do que eu falei lá no início do programa As tartarugas ninja nasceram de uma sátira E por isso, uma grande sátira de muitas coisas elas são Comecemos pelo nome original Que brinca com títulos como Os fabulosos X-Men e o espetacular Homem-Aranha Kinect Milton com Ninja Turtles É literalmente as tartarugas adolescentes mutantes ninja Além disso, o conceito todo do quadrinho É uma grande paródia a quatro obras X-Men pela equipe de adolescentes poderosos Cerebus pelos animais antropomorfizados Ronin pela parte das artes orientais e Demolidor Por eles terem sido criados por um acidente de carro Que derramou compostos químicos Por terem sido treinados por um mestre de nome parecido Splinter e Stick E pela nítida piada que o clã do pé é o clã à mão Entretanto, ser uma paródia não fez o gibi algo cômico e leve Pelo contrário, as histórias em quadrinho das tartarugas ninja São violentas e sangrentas Pelo menos foram por um bom tempo Principalmente na fase da Image Comics de 1996 Quando chutaram o pau da barraca E tivemos Leonardo perdendo uma mão Rafael tendo a cara deformada Donatello virando um ciborgue Splinter virando um morcego E até o Rafael se transformou no próprio destruidor É por isso que quando a franquia Voltou para Mirage Comics anos depois Essa fase foi simplesmente ignorada Ainda assim, nos gibis As tartarugas não são brincalhonas como conhecemos Os personagens foram repaginados em 1987 Quando uma linha de action figures foi produzida pela Playmate A empresa sabia que para vender bem Eles precisavam de uma animação das tartarugas Que conversasse com o público infantil E então elas ganharam frases de efeito Amor por pizza Senso de humor E uma cor de bandana diferente para cada um Afinal, quatro cores significam quatro bonecos para vender Hoje, as tartarugas ninja ainda são publicadas E já passaram por diversos hiatos Pegadas Estilos E selos diferentes Até como Batman, elas já tiveram crossover E tudo isso pode começar a ficar meio confuso Quando você fizer as contas com as datas de publicação E a diferença entre os estilos dos desenhos e dos gibis Mas até a versão impressa É meio confusa com isso Mesmo no começo, vários artistas diferentes Passaram pelos gibis das tartarugas ninja O que deixava tudo com cara de antologia Mas, visto que até para o espaço As tartarugas já foram E eu não estou falando do crossover com Power Rangers Isso é o de menos E se você gostou do vídeo Dê um like, favorite e se inscreva no nosso canal Críticas e sugestões nos comentários Aqui embaixo no Youtube Não esqueça de acessar a nossa página Bom galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Falou